A Postal Saúde leva a sério seu compromisso com todos os empregados dos correios, aposentados e dependentes beneficiários do plano Correio Saúde. A sua operadora de saúde investe em gestão baseada no diálogo, na negociação e no cumprimento de princípios éticos, trabalhando para oferecer atendimento estruturado e de altíssima qualidade em todo o Brasil. Nossa Central 0800 conta com atendentes qualificados e preparados, que fazem de tudo para encontrar a resposta que você precisa. Nossos clientes são atendidos em até 60 segundos, uma marca fantástica para atendimentos telefônicos. Hoje, nos postos de atendimentos ambulatoriais distribuídos em todo o país e nas unidades de representações regionais, a Postal Saúde atende milhares de vidas. Cobrimos transplantes, internações domiciliares, próteses odontológicas, tratamento quimioterápico oral e até tratamentos fora de domicílio. E oferecemos os melhores serviços de assistência médico-hospitalar e odontológica. Postal Saúde. Uma operadora de assistência à saúde para chamar de sua.